E aí? Oi, eu sou o Augusto Fala galera, mais um vídeo Vídeo de quarta-feira Pra quem não me conhece, é o Augusto Rodrigues Caio no meu canal da primeira vez As quartas-feiras nós temos vídeos de dica Crescimento pessoal, motivacional Histórias E aos domingos são os vídeos de zoeira, palhaçada Que eu amo fazer Então, já de cara, pra ajudar o canal A minha meta é conseguir chegar aos mil inscritos E depois conseguir As horas o suficiente Pra poder monetizar e realmente virar Um verdadeiro youtuber Estamos aí, correndo atrás disso Então Pra me ajudar, você curta Compartilha, comenta Compartilha nos seus grupos De whatsapp, facebook, redes sociais Sem mais delongas Que eu não gosto de enrolação Vamos direto pro vídeo O vídeo de hoje é esse aqui Ô avó Não é o avó não, isso é a avó É ovo Vamos lá, ovo Segundo melhor alimento do mundo Perde pra quem? Se ele é segundo Só perde pro leite materno Inclusive, existe um mercado negro de leite materno É, várias informações Muitas das informações que eu vou dar aqui agora Eu peguei do doutor Lair Ribeiro Que vocês podem pesquisar aí No youtube Eu acompanhei ele há muito tempo E eu gosto de Não gosto Quando é coisa minha Eu falo Fui eu Agora quando é coisa que eu estudo Que eu estudo bastante É... Eu falo de quem que foi Então é doutor Lair Ribeiro E essas falas são dele Tudo que a vida precisa Tem dentro do ovo Tudo Porque aqui dentro vai sair um pintinho Então tudo Vitaminas, minerais, proteína Tudo tem no ovo Então Eu vou Falar pra vocês Era o segundo melhor alimento do mundo Te dá uma saciedade muito boa Cada ovo 6 grãos de proteína E fica com esse vídeo aí Que é eu de manhã Fazendo os meus ovinhos Bom dia povo Bom, dica Do Guto Fitness Melhor café da manhã Tá aqui ó Ovo Vocês vão começar com 1 Ou 2 E eu já estou em 5 Cada ovo Tem 6 gramas de proteína Que dá uma saciedade muito boa Só não aconselho comer Muito perto do almoço Porque ele dá uma saciedade muito grande 6 gramas de proteína Que te dá uma saciedade maravilhosa E você Pode fazer sua atividade do dia Até chegar a hora do almoço Eu já quebro tudo Tudo dentro da panela de uma vez Pra não perder tempo De ficar misturando Já quebra e mistura na panela mesmo Pode colocar uma pitadinha de sal Tá? Só não comam pão galera Pão não Principalmente de manhã Tá aqui Bom apetite a todos Segundo melhor alimento do mundo Só perde pro leite materno Coma com seus resultados Muito bem Muito bem Depois de assistir esse vídeo aí Por que não comam pão? Porque pão é carboidrato Principalmente de manhã Não é bom Porque você vai dar um pico insulínico Se você for mandar um carboidrato de manhã Pessoal Mandem batata doce É o melhor carboidrato que vocês podem mandar Pela parte da manhã O meu negócio tá desligado aqui O pessoal gosta de ver esse negócio aí Fumaça E... Pra você Quer ganhar peso? Quer ganhar massa muscular? Ovo Quer perder peso? Quer secar gordura? Ovo também É uma fonte de proteína Cada ovo tem 6 gramas de proteína A fonte de proteína barata Aqui de vez em quando Eu acho promoção de 30 ovos Por R$8,90 Mas o último que eu comprei Foi de R$11,90 Como é? Como costuma variar, né? Aqui Eu costumo comprar de 150 a 200 ovos Mas aí o ovo não vence não Vence não Pode deixar na geladeira Que não vence Só que tem o porém Desses ovos O melhor é o ovo vermelho Ou de granja Só que o de granja Além de ser mais caro Eles são menores E eles perdem muito fácil Costuma vir muito ovo estragado Nos ovos de granja Só que são os melhores, né pessoal? Galinha de granja Criada no quintal ali Comendo um negócio mais orgânico Mais certinho Do que ovo de... De galinha de criadouro, né? De... Como é que fala? De granja? Criadouro Criadouro é boi, sei lá Então é o seguinte Pra você que treina Pra você que é marombar Ovo é um excelente alimento Se você faz musculação Tem também a albumina Tá aqui, ó A albumina Eu utilizo a albumina Da Growth Suplementos Olha só Tá vendo? Só que é o seguinte A albumina Ela não é muito gostosa E em muitas pessoas Ela realmente dá muitos gases Muitos gases mesmo Quando eu comecei a utilizar a albumina Ela começou a me dar gases Só que durou apenas duas semanas Depois disso meu organismo acostumou Tranquilamente E hoje eu consumo uma dose De albumina Depois dos treinos Meu modo de consumir os ovos são Eu gosto muito dele Omelete Ou mexido Só que é top Você comer ele cozido Só que é o seguinte Eu concordo Vocês devem até pensar agora Quantos ovos você come por dia? Eu como 8 a 10 Vamos lá De manhã eu acordo Mando de 4 a 5 ovos Cada um tem 6 gramas de proteína Então ó 6 mais 6, 12 6 mais 6, 12 12, 12, 12, 24 Com mais um 30 Você já vai mandar 30 gramas de proteína Para o seu organismo De cara logo da manhã Vai te dar a sensação de saciedade Ótima até a hora do seu almoço E você vai trabalhar Bonitinho Para você que treina de manhã Pode também consumir ovo E Ovo é Vamos lá tudo gente Só é o seguinte Que eu te deixo de cara Não Exagere no consumo De pão Entendeu? Por que? Outra coisa que o Dr. Lai Ribeiro fala O pão de hoje em dia Ele não é o mesmo pão Por exemplo Da época de Jesus Cristo Que alimentava muito mais Tinha mais calorias boas Hoje em dia Nós temos o que? As empresas agropecuárias Elas plantam E logo já recolhem E já precisa plantar de novo E recolher e plantar de novo Porque tem demanda De muita gente No planeta Para poder se alimentar Então O solo não tem tempo De se recuperar O suficiente Para poder Plantar novamente E ter Aquele alimento Realmente Completamente saudável Então Para você que treina Uma arte marcial Ovo é bom O suplemento de albumina É bom também Mas entre Suplementação E comida Pessoal Sempre coloque isso na cabeça Escolham comida Suplemento é para o seguinte Por exemplo Igual eu Eu sou um ectomorfo Natural Com metabolismo Hiper acelerado E isso é o que? Ectomorfo são pessoas Que tem dificuldade De ganhar peso E massa muscular Sou eu E eu comecei a treinar Com 44 quilos Eu treino há muitos anos E mesmo naturalmente Natural é Sem o uso de hormônios Por eu ter ansiedade mesmo Quem me acompanha no canal sabe Eu tenho medo De utilizar hormônios E me dar mal Mas quem sabe um dia Deus sabe de tudo Mas enfim Excelente alimento Segundo maior alimento do mundo Né gente? Então Bateu de tarde ali Você não vai sentar E comer 3, 4 Igual eu tenho um amigo Que come 6 pães de sal Pão e pão Meu amigo come de tarde 6 pães de sal Eu ensinei ele Cara Vamos diminuir isso aí Aí ele Ah como ao gosto Você vai comer 3 pães de sal E 3 ovos De a parte da tarde Aí ele Posso comer ovo no pão? Pode É uma técnica Pra vocês ir acostumando Só que aí O certo é diminuir Eu hoje em dia Já não como pão mais Eu não sei no meu dia do lixo Porque eu adoro hambúrguer E eu gosto de hambúrguer Sem ser aqueles artesanais Eu gosto daquele de carrinho Aquele X-tudão assim É que Vocês sabem? De leço Então Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão começar Se você come pão de manhã Você vai Se for 2 pães de manhã Vocês vão começar Com 1 ovinho E pode continuar Com seus 2 pães Depois Vocês vão colocar 2 ovos E 1 pão Depois 3, 4 Até 5 ovos Não comam muito ovo Perto do almoço Porque ele dá Uma saciedade Muito grande E vocês vão acabar Dificultando A ingerir mais caloria Nessa refeição Ou caloria boa Dependendo do seu Do seu projeto Seja ele ganhar massa muscular Ou emagrecer Começar de manhã Eu como 5 ovos de manhã E 4 antes de deitar Por que O ovo Ele é uma proteína De absorção lenta O whey protein É uma proteína De absorção Mais rápida Então O ovo Ele é perfeito Para você comer Antes de dormir Por que Proteína de absorção Lenta Você vai dormir E seu organismo Vai estar pegando Aquela proteína A noite inteira Então O ovo É maravilhoso Para comer A noite Então pessoal Mais essa dica Que é o canal Augusto Rodrigues Essa aqui é a Dica do Guto Mais essa dica Vou deixar Aqui na direita O vídeo De dica E de motivacional Que foi da semana Passada Que é o que Saiba quando tirar Pessoas da sua vida O motivacional Do quadro Refletindo E filosofando Tá bom pessoal É A dica do Guto Ela vai englobar Sempre isso Futuramente Se Deus quiser Eu pretendo fazer Até vídeos De treino Porque Se eu Que sem genética Nenhuma Consegui Uma coisinha Boa Sair da anemia Que eu tava Entrando em anemia O médico falou Eu consegui Muita gente Que tem uma genética Top E fizer metade Do que eu fizer Já vai ser Um cara Diferenciado Ou uma mulher Diferenciada Então Dica do Dica de hoje É Ovinhos Pessoal Eu detestava ovo Deixa eu ver Se eu consigo Não Fazendo merda Eu detestava ovo Mas Comecei a comer Quando eu comecei A marombar Marombinha Aqui ó Toma aí Seguindo firme E Tive que aprender A gostar Na marra Então Sigam essa dica do Guto Vocês não vão se arrepender Se tiver difícil de comer Pode colocar um presuntinho Uma mussarelinha De leve De leve De leve Mas o ideal É chegar no ovo puro Tá bom Mais essa dica do Guto Se inscreva Compartilha Com quem Você acha que precisa Alimentar melhor Já enchi o saco De várias pessoas E vários amigos Que me escutaram E hoje Comem ovo de manhã E comem durante o seu dia Pessoal Até a próxima Muito obrigado E ó Se esforcem Tamo junto Até a próxima Dica do Guto E Domingo-feira Tem mais vídeo De zoeira pra nós Valeu Tamo junto E tchau Que forte Comi ovo Aqui Rapaz Tchau 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 Tchau